Quando a gente define uma meta, tem que ser realista. O que vai dar certo pra nós, o que vai pagar as contas e ajudar nossas famílias, sabe? Então, com certeza, vai ser difícil, se a gente não chegar onde quer. Oi. Oi. Só tem isso? Só tem isso, é isso aí. Isso pro dia todo? Sim, tem muita areia. É uma loucura, eu tive que passar o concentrado duas vezes pela mesa pra tirar a areia, limpar e conseguir pegar só o ouro mesmo. Pesa. Vamos ver quanto dá. Deu só 90 gramas, é péssimo. Só isso, é bem ruim. E isso mal paga as contas. Nunca vamos bater os 11 quilos desse jeito. Não sei o que fazer com as elevações. Nós trocamos as estrias e tiramos só 90 gramas? Ah, é péssimo. Olha só, as coisas não estão bem. No escritório, Dave faz as contas. A areia preta... ...tá chegando num nível que é impossível. Só conseguimos 90 gramas depois que trocamos as estrias. Não é o bastante. Assim, só vamos tirar uns 500 ou 600 gramas na semana. Não dá. O inverno tá chegando antes de batermos a meta dos 11 quilos. Eu tenho que falar com os caras e tomar uma decisão. Nesse ritmo, talvez seja melhor deixar as elevações pra lá, porque a coisa não tá boa. Eu tenho uma notícia ruim pra vocês. Olha, semana passada, nós tiramos 1 quilo e 800. Nosso melhor resultado. Tem alguma coisa acontecendo. E isso foi o que tiramos em um dia. Quê? 90. Só 90 gramas. Gente, não é o bastante. Nunca vamos bater a nossa meta por causa da porcaria da areia preta. Nunca tivemos que lidar com uma coisa tão pesada e concentrada. A planta mal tá aguentando. Eu não acompanho o Chris. E vocês reduziram pela metade. Nós reduzimos. Passamos de 90 pra 40 metros. É sério, Dave. A areia preta tá entupindo a calha concentradora. Ficamos uma hora e meia parados pra consertar e estamos a 40 metros por hora. 90 gramas não é viável. Estamos gastando mais pra conseguir menos ouro. Eu começo a pensar em tudo que estamos enfrentando. O oficial veio aqui brigar conosco. Os vizinhos vieram gritar. Você achou um bilhete no caminhão. É. Nos denunciaram pro xerife de Lake. Só podemos tirar a terra das elevações 4 dias por semana. Aham. Tem toda essa areia preta e estamos rodando a menos da metade da velocidade. Gente, sei lá. Estamos no limite da tolerância. Chega uma hora que não vale a pena. Eu tô cansado desse lugar. Me deem a chance de tentar encontrar uma área que seja mais refinada e que tenha só material bom do leque aluvial. Me deem um dia. Os testes que eu tô fazendo ainda tem 50, 60 pontos. Nós viemos aqui pra isso, pelas elevações, Dave. Não podemos dar as costas pra esse tanto de ouro. Olha só. Se você me mostrar uma batéia com 80 pontos, voltamos pra lá. Fechou. Fechou? Isso. Então tá. Beleza. Vamos trabalhar, gente. Vamos lá. Obrigado.